Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? O Cavalo de Aço precisa do apoio de sua torcida no Freio Epifânio para empurrar o time em mais uma vitória na Lampions. Mas o Alvinegro Potiguar quer roubar a alegria do mandante e ficar com os três pontos para ele. Neste sábado, às 20h, você vai assistir a partida entre Imperatriz e ABC na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! Inscreva-se no canal! Inscreva-se no canal!